Olá, o meu nome é Ana Miguel dos Santos, sou advogada e neste momento estou a terminar o meu doutoramento na Universidade de Cambridge, onde faço investigação na área da defesa e da segurança. Para a Europa espero um novo espaço de liberdade, onde se altera o paradigma da segurança, porque os desafios são enormes nesta área, mas sobretudo é preciso não dramatizar. Temos que aprender a lidar com estas novas ameaças, com estas novas condicionantes e, portanto, o seu voto nestas eleições é determinante.